O vento invejou seu cheiro e a primavera trouxe flores pra ela Até quem passa ligeiro pode montar o seu caminho a gracioso morena Na leve dança das suas pernas morena E o vento que vem tá vestido em cabelo só pra te revelar morena O ama sonhos, versos, contos de amor, cantigas e cirandas são pra ela Até o sol aqui se demorou porque também se apaixonou por ela Quem é ela? Regada como as flores, quem são os amores em seu coração? Brotou como um milagre, como a flor que nasce no chão do sertão Quem é ela? Há tesouros pelos seus contoros Quem é ela? E quem não amará? Quem é ela? Regada como as flores, quem são os amores em seu coração? Brotou como um milagre, como a flor que nasce no chão do sertão Quem é ela? Há tesouros pelos seus contoros Quem é ela? E quem não amará? Quem é ela? Todo ouro pra viver um pouco com ela E quem não amará? Quem é ela? 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 E quem não amará? Valeu! E aí